E ele fará justiça, esteja a mão pra cá, vocês estão abençoados, canta o hino do ritual sagrado, vamos lá Marcos! Eu recebo de Deus, autoridade para amarrar, toda obra da maldade, da entidade eu vou me libertar, e não tem olho grande, nem bruxaria e nem reza forte, eles são todos amarrados. Eu chamo o Pai Celestial, aqui do reino sagrado, a Senhor, e guerra, guerra, guerra da luz, contra as temas, se a maldade se levantar, eu chamo o Pai Celestial, ele vem me iluminar, eu recebi de Deus, autoridade para amarrar, toda obra da maldade, da entidade eu vou me libertar, e não tem olho grande, E não tem olho grande, nem bruxaria e nem reza forte, eles são todos amarrados. Eu chamo o Pai Celestial, aqui do ritual sagrado, um, dois, três, cada assim, guerra, 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 contra as trevas, se a maldade se levantar, eu chamo o Pai Celestial, ele vem me iluminar, E é guerra, e é guerra, e é guerra, e é guerra, guerra da luz, contra as trevas, se a maldade se levantar, eu chamo o Pai Celestial, ele vem me iluminar, eu vou fazer o ritual sagrado.